Olá queridos, obrigado por assistir a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos conversando com a Eunice Leme Vidal. Ela tem formação em nutrição pela USP, pós-graduação em alimentos funcionais e saúde pública. Ela também é autora de dois livros, Saúde com Sabor e o Sabor da Saúde. Muito obrigada irmã por estar aqui conosco. Prazer. Hoje estaremos conversando sobre diabetes, hipertensão, obesidade, formação de cardápios, frequência alimentar e a importância da suplementação nutricional. Então vamos lá, hoje temos bastante coisa para conversarmos e esclarecermos aqui. Isso aí. Vamos começar então com diabetes, que é uma doença que está crescendo cada dia mais e não só entre os adultos, entre as crianças também. Nós sabemos que existem no mínimo dois tipos de diabetes, eu não sei se estão descobrindo um outro aí, um outro tipo de diabetes, mas tem o diabetes tipo 1, que é aquele que o pâncreas não consegue produzir a insulina. E a diabetes tipo 2, que o pâncreas está trabalhando bem, mas o corpo não consegue fazer com que essa insulina trabalhe no sangue, levando a, como é que fala, a glicose para dentro da célula. O que a senhora acha, por que tem aumentado tanto o número de diabetes no mundo? Diabetes é uma doença resultante de estilo de vida. E dois ângulos muito importantes desse estilo de vida são realçados. Um é a quantidade de exercício que a pessoa faz. A vida moderna está cada vez mais sedentária. A gente tem botões para tudo, transporte para tudo, então a gente cada vez faz menos movimento, a menos que seja o intencional. E o segundo é o tipo de alimentação cada vez mais pobre em fibras e mais rica em energia instantânea. O aporte de glucose rápido para o sangue. Então, essas duas são as principais causas que estão levando ao aumento de diabetes. Muito bem. Além do exercício físico, como a senhora acabou de colocar aqui e com muito valor, como que deveria ser a dieta, então, para se evitar o diabetes? A glicose tem que ser levada para a célula pela insulina. A insulina não entra na célula. Ela carrega a glicose, toca uma campainhazinha na porta e a célula abre a porta e a glicose entra. Duas coisas podem atrapalhar ali. Uma é a campainhazinha estar coberta, escondida, tampada por alguma disfunção fisiológica. E essa, geralmente, essa disfunção fisiológica é conseguida pela alta ingestão de gorduras, especialmente gorduras saturadas. Elas se acumulam em cima dessa campainhazinha. Então, quando a insulina chega para tocar a campainha, ela não encontra a campainha. Portanto, ela continua carregando a glicose e a glicose vai acumulando no sangue. Se a pessoa diminuir ou abandonar a ingestão de gorduras saturadas, o próprio corpo vai gastar aquela gordurinha que estava ali em cima da campainha, porque um pouco de gordura saturada, pequena quantidade, o corpo precisa. Já que a pessoa parou de trazer, de ingerir, então o corpo vai buscar nas suas reservas. E essas campainhas voltam a funcionar. Entendi. Só, como a senhora está falando de gordura saturada, só para ajudar aqui os nossos amigos. Onde encontraria essas gorduras saturadas que deveriam parar de ser? Geralmente em produtos de origem animal. Ok. A carne, os ovos, o queijo, o leite, frutos do mar. Mas também em gorduras hidrogenadas. Os óleos. Existe N preparos especialmente industrializados que usam gordura hidrogenada. A gente devia ler as embalagens de evitá-las. Sim. E também frituras, gorduras que entram em alta temperatura, mesmo ao forno. Ok. Essa é uma das razões. A segunda é quando você ingere um alimento rico em glicose, claro que essa glicose vai ser absorvida lá na parte de absorção do intestino. Se eu não tiver nada que impeça essa absorção, a glicose vai entrar em grandes quantidades. Livremente. Livremente. Então, se a gente conseguisse fechar as portinhas de entrada, seria muito útil, mas ninguém no mundo consegue. Então, o Criador fez isso para nós. Ele colocou fibras junto com alimentos que fornecem glicose para a gente. Essas fibras viajam junto com a glicose intestino abaixo. Quando chega na região de absorção, essas fibras, por acaso, estarão na frente da portinha que a glicose precisa usar para entrar. E a glicose não vai poder entrar naquela portinha. Ela tem que procurar a próxima. Mas a fibra continua viajando. E a fibra pode impedir a próxima entrada também. Isso faz com que o nível de glicose nunca fique muito alto. Então, todas as pessoas que ingerem bastante fibra na sua alimentação, tem menos risco, menos possibilidade de desenvolver glicose. Eu queria dar um parênteses aqui. Eu não indico fibra adicionada. Compra-se fibra e põe lá. Não. É a fibra que vem dentro do alimento natural. Como os bagaços, as cascas, os farelos. Entendi. Então, para a pessoa evitar a diabetes, ou evitar o diabetes, então ter essa alimentação mais rica em fibra e com menos gordura saturada. Isso. E quando a pessoa já desenvolveu o diabetes, como que fica? Nós temos visto, em alguns casos, nessas clínicas onde a gente trabalha, de reversão de diabetes. Com adoção de exercício físico, porque o exercício gasta a glicose que está acumulada dentro da célula. Quando a célula está saturada de glicose, isso é, quando ela recebeu muita energia dentro dela, ela precisa dar uma brecada na entrada, porque senão ela vai ficar igual uma cidade grande no trânsito das seis da tarde. Nada quase funciona. E a célula então toma providências, ela, eu estou tudo traduzindo em linguagem leiga, né? Ela diz, insulina, por favor, não traga mais glicose para mim. Aí a insulina diz assim, eu não posso ajudar, se a pessoa continuar comendo glicose, o meu trabalho é pôr. Ela diz, então eu tenho que me proteger. Eu vou pretender que eu não ouço sua chamada mais. Você pode tocar a campainha, eu não vou atender. Isso é resistência à insulina. Que é o tipo 2. Que seria o diabetes tipo 2. Enquanto a célula estiver carregada de glicose, ela vai tentar fazer isso. Então, qual seria a solução? Como se gasta a glicose de uma célula? Exercício físico. Ok. Se você ou qualquer pessoa que queira evitar o diabetes ou reverter o caso, adotar uma vida de exercício físico regular, você diminui essa saturação de glicose dentro da célula e ela volta a pedir para a insulina, por favor, me traga mais. Acabou a resistência. Entendi. Só um parêntese aqui. O exercício físico, ele tem que ser o aeróbico, o anaeróbico, pode ser os dois, tem que ser só um. Eu não entendo muito dessa área que é mais dos educadores físicos. Mas eu sei que qualquer gasto de energia vai pedir com que a glicose seja usada. Usada, ok. E que vai fazer a célula perder a resistência à insulina. Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né? Tem um número também de diabetes na fase infantil, está aumentando demais. Principalmente o diabetes tipo 2, que é isso que a senhora acabou de explicar. Que é uma surpresa, antigamente não tinha isso. Pois era, mas que realmente a criança estava com um problema no pâncreas e aí não se produzia insulina. Mas agora não, se produz, está tudo bem, mas a célula está ali falando. Não dá, já tem muito aqui. O que estaria causando isso na infância? Existe um ângulo da ciência, um ramo da ciência chamado epigenética. A epigenética é a expressão dos genes na fisiologia da pessoa. A pessoa tem o DNA com seus genes, mas aqueles genes podem ser expressos ou não, baseado nas ordens que a pessoa, no seu estilo de vida, dá para a fisiologia. Então, se eu tiver uma vida onde eu não faço exercício físico, onde eu como excesso de glicose, com pouca fibra, onde eu uso gorduras, eu estou treinando meus genes a se tornarem diabéticos. Se eu gerar um filho, eu posso transmitir aquele aprendizado genético que eu estou dando para a minha fisiologia, eu posso transmitir aquele aprendizado para meu filhotinho, para a minha criança. Aquela criança já vai nascer com um adiantamento na criação, na formação de... Na propensão maior. Propensão maior. E aí vem junto o sedentarismo que está cada vez maior, alimentação propensa a diabetes cada vez maior, o incentivo a tamanhos maiores, super size, maior size e tudo. Então, está tudo chegando nessa convergência. E nós estamos esperando realmente uma epidemia mundial de diabetes. Está muito sério o caso. Sim. Então, isso que a senhora falou é a parte genética, né? Quando eu passo a parte genética... A expressão genética. Expressão genética. Os genes continuam ali, mas eu disse pelo meu comportamento, o gene não se expresse. O gene super expresse. Entendeu? E essa mensagenzinha que eu estou treinando meus genes a terem, eu transmito. Por isso que é muito importante mães, pais, quando forem... Quando forem pensar em gerar um filho, ter um estilo de vida muito saudável. Reverter o que foi feito antes, para que a criança não tenha uma desvantagem já inicial. Sim. A senhora está falando bastante da glicose, né? E normalmente a gente pensa no açúcar. A gente pensa no açúcar, na fruta, qualquer coisa que for doce. Mas o carboidrato, ele... Quando ele entra no corpo e é processado, ele produz a glicose. Ele produz a glicose. E o carboidrato, a molécula de amido, que geralmente a gente usa como o arroz, o macarrão, tudo, pão. Pão. Aquela molécula são muitas unidades de glicose como uma corrente. O corpo digere aquilo quebrando as unidades de glicose. E essas glicoses vão ser usadas como energia no sangue. Sim. Muito bem. Só voltando agora na parte infantil, então eu tenho, tipo, essa expressão, a criança nasce com essa expressão genética dos pais. Mas dependendo do estilo de vida, tem como... Graças a Deus, eu fico tão feliz de saber isso. Eu posso, com a herança que eu tive, eu posso determinar que tipo de saúde eu vou ter em grande escala. Porque o fator estilo de vida representa 53% dos resultados que eu vou ter na minha saúde. O fator herança genética representa só 17%. Olha que bem isso. Portanto, 17% é muito menor do que 53%. Sim. Se eu mestrar o meu estilo de vida para o lado saudável, eu desmancho o efeito da herança genética. Isso, pra mim, é boas novas. Com certeza. E para os filhos, vai diminuindo cada vez mais as chances. Sim, sim. Aí ele transmite para o filho dele uma melhor herança e assim vai. E assim vai. A gente está falando sobre o estilo de vida dos pais e tal, mas a gente pode falar também a importância na fase pré-natal. Também eu estava lendo o Espírito de Profecia esses dias e ela estava falando sobre isso, que pra mim foi novidade, apesar que eu tenho algumas experiências na família com relação a isso. Mas na fase pré-natal, quando a gente escolhe uma dieta mais saudável, a gente não está trabalhando só essa parte genética, né? Na transmissão de doenças, alguma coisa assim. Mas também na parte até do caráter da criança. Porque a criança, ela nasce com um fator mais forte na questão do domínio próprio, pra aquelas mães que se cuidaram mais na dieta, na fase, né? Do pré-natal, que decidiram deixar algumas coisas nessa fase, porque elas tiveram que ter domínio próprio nesses momentos. E elas passam isso também para as crianças, né? Muito interessante. E também a gente pode considerar que, além dessa parte psicológica pra criança, a criança recebe o aporte de tudo que a mãe lhe dá. Se a mãe der uma frequência alimentar muito alta, a criança vai estar acostumada a se alimentar fracionadamente. Se a mãe der um aporte de alimentos estimulantes muito alto, a criança vai estar acostumada com aquilo. A fisiologia da criança aprende aquilo que ela recebe da mamãe. Então, quando a coitadinha sai, ela fala, eu quero aquilo que eu estava acostumada. Muito importante, mamães, muito importante vocês procurarem o melhor modo de se cuidar, de viver, melhor estilo de vida possível, pra dar pra seu tesourinho que vem vindo, a melhor herança possível. Com certeza. Muito bem, vamos então passar agora pra hipertensão, que é uma outra doença aí que está crescendo muito, né? Uma doença crônica, falam que também não há cura, né? Mas a gente sabe que pela graça de Deus e quem obedece a sua palavra e segue os seus princípios, Deus ajuda, né? E faz os milagres. Posso adicionar um verso? Claro. Tem dois versos na Bíblia que diz, Salmo 103, verso 2 e 3, ele diz assim, E não diz que o diabetes é muito difícil, vou deixar a versão alta. Não, ele diz, eu tenho que perdoar, fazer você conscientizar-se daquilo que você quebrou nas leis fisiológicas, você se arrepender, decidir mudar o estilo de vida, depois eu posso curar tudo. Quando ele pode, ele consegue curar tudo. É, é isso aí, a gente tem visto milagres aí, graças a Deus. Com relação à hipertensão, normalmente, pelo menos até um tempo atrás, eu acho que está mudando, né? Assim, as informações estão chegando mais, a ciência está descobrindo novas coisas. Mas a gente ligava muito à hipertensão, à gordura, à carne, né? Só que, conversando com uma cardiologista um tempo desses, ela me disse que o maior vilão da hipertensão tem sido o açúcar. É verdade? Para mim, isso é novidade, eu não sabia. Eu acho um dos maiores vilões o estresse, que ele faz vasoconstrição e provoca uma pressão grande do coração, porque o coração tenta ajudar. Você está estressado, você precisa de sangue, né? Mas o vaso foi constrito e aí o coração tem que apertar mais, vai desgastando a parede, vai acumulando sujeirinhas lá. E também o uso de estimulantes, as cocas, os cafés, os chás pretos, chamate e o uso do sal. Para mim, a novidade é o açúcar, mas a ciência está desenvolvendo, vai que tem alguma novidade boa aí. O açúcar, principalmente refinado, a gente sabe que de bom não tem nada, né? Que prejudica quase tudo. Quase tudo, é. Mas então, para quem está desenvolvendo, já está aí com uma pressão alta, qual seria a melhor dieta a seguir? Posso adicionar além da dieta? Claro. Exercício físico. Exercício ele está junto ali, né? Muitas vezes, quando a pessoa está com a pressão alta iniciante, só o fato de adotar um estilo de vida com exercício físico regular já normaliza a pressão. Então, imagina que fator potente é esse. Segundo, se ela aumentar o uso de alimentos crus, os alimentos crus fornecem mais potássio do que sódio e a bomba sódio e potássio controla bastante essa situação de pressão alta. Então, quando você tem mais sódio, mais potássio fornecido no sangue, mais potássio entra na célula e aí a célula funciona certinha, normalzinha. Quando você não tem muito potássio, quando come muitas coisas cozidas e temperadas e com sal, aí você tem mais sódio no sangue, aí a bomba sódio e potássio inverte e aí a pressão aumenta. Então, para corrigir pressão alta, o uso de fibras de cruz vai ajudar muito, abandono de estimulantes, uso controlado de sal. E eu tenho uma novidade importante, o sal é um hábito aprendido, gostar de sal é um hábito aprendido e ele pode ser desaprendido. E para desaprender demora 21 dias para você adquirir qualquer hábito novo que neutralize o hábito antigo. Se você é um comedor de sal e quer mudar, peça ao senhor Vitória e vai diminuindo, vai introduzindo alimentos que não usam muito sal, evita os enlatados, os industrializados, os conservados, evita pôr muita sal, não tenha sal na mesa, saleiro na mesa é um perigo. E aí em 21 dias você adquirir esse hábito já vai ajudar muito. Interessante. A senhora falou sobre o exercício físico, eu até li um livro muito interessante de um piloto, que ele adquiriu um problema cardíaco, né? Que ele teve um bloqueamento da artéria e com isso devido à altitude e tal, ele não pôde mais viajar, ele perdeu a licença de piloto dele, mas ele era jovem. Ele até fumava tudo, né? A história conta dele, mas ele não aceitou tão jovem perder a licença de piloto. Foi atrás da cura. Isso. E aí ele falou assim, não, não pode ficar assim. E aí os médicos falaram, não tem como, é irreversível o seu problema, não tem mais como você voar. E ele foi a alguns médicos e tal, e ele descobriu que através do exercício físico, muitos não acreditavam, mas ele começou a acreditar que através do exercício físico ele poderia reverter. E aí conta a maratona dele, né, com relação a isso, e é engraçado porque ele começou a correr em maratonas mesmo. E aí ele fala como foi a mudança no estilo de vida dele, a alimentação, importantíssimo, e o exercício físico, a ponto de que realmente o problema foi revertido. E eles tiveram que devolver a licença pra ele. É lindo. Esse livro marcou muito pra mim porque não são medicações, né, que a pessoa fica tomando pro resto da vida e fala, não, é uma doença crônica, não tem volta, né, aí fica aí o diabetes tomando, fica a hipertensão, isso só vai causando outros problemas. A fatalidade, você tem que ficar. Eu queria fazer um apelo ao público, imitar esse piloto. Qualquer que seja o diagnóstico, o problema que você tenha na sua vida de saúde, vai atrás da cura. Deus promete que pode ser curado, ele não promete que ele vai curar tudo, porque ele sabe na sua sabedoria infinita o que deve acontecer. Mas da sua parte, vai atrás de cura, vai atrás de mudar o estilo de vida. Nós temos 53% a nosso favor comparado com 17% de herança genética. Queridos, a gente tá falando aqui, pontuando poucas coisas, porque na verdade envolve muito mais, né, só exercício físico e dieta, né. Como a senhora falou, o estresse é uma das coisas que leva também a problemas cardíacos, hipertensão e tal. Então tem o descanso, tem a confiança em Deus, tem muitos outros. Então até convido você a acessar a TV Terceiro Anjo, temos muitas palestras lá sobre saúde. Recentemente postamos várias palestras do nutricionista Ricardo Vargas, também muito boas, falando sobre cada princípio. E eu tenho certeza, se você for assistir, você vai adquirir muito conhecimento e coisas práticas que você pode colocar na sua vida e pode ter mudanças maravilhosas, principalmente na sua saúde, e passar para outras pessoas também, né. Muito bem, vamos falar agora sobre obesidade, que é outra coisa que tá crescendo e entre as crianças e adultos e tá sendo perdido o controle aí com relação a isso também, né. Querendo ou não, quando a gente fala dessas doenças, parece que vai ser repetida a mesma coisa, né. Exercício físico, dieta... A cura, a saída é a mesma. A saída é a mesma. Mas o que a senhora teria para falar aí com relação às dietas, né. Porque as pessoas, quando a pessoa tá gordinha, tá obesa, ela já pensa numa dieta. E aí existem vários tipos de dietas aí. Muitas, algumas funcionam, né, até a pessoa consegue perder peso e tal, mas quando para, vem o dobro. Posso explicar um pouquinho por quê? Por favor. Quando você... Nosso corpo é feito pelo Criador para sobreviver. Todos os mecanismos tendem a nos preservar para a vida. Quando você decide fazer uma dieta, você dá... O seu aporte energético cai. Essa é uma das funções da dieta. Caiu o aporte energético. Para o corpo, aquilo quer dizer, estou entrando em fome. Estar, né, tá ficando com... Isso. Campo de concentração. Eu tô passando fome. Então, ele diz, para mim sobreviver, eu tenho que passar a economizar meu gasto. Se eu gastava X, eu vou gastar agora um pouco menos, ou metade. Então, ele bola lá qual é a maneira de parar de gastar tanto. E ele entra numa economia de energia. Então, a pessoa começou a fazer a dieta, ela começou animada, ela começa a perder no começo. Depois, o corpo aprende a ficar esperto, a não gastar tanto e ela não perde mais. Aí, ela desanima. Então, ela volta a praticar o que ela praticava antes. E até, às vezes, um pouco mais, porque ela fala, já sofri muito, eu mereço. Então, ela se dá a recompensa. O corpo está naquele modo economia. E agora, ele vem com esse monte de glicose a mais, de energia a mais. Aquilo é tudo armazenado. Então, o estado da pessoa agora piora. Porque ela tem mais energia. Aí, ela fica desesperada, ela fala, eu vou fazer dieta de novo. Aí, ela entra no mesmo processo. O corpo agora diz, eu já sei a receita de economia, eu vou fazer mais rápido isso. Então, cada vez menos, ela vai perdendo. O que a gente indica? Não faça dieta. Dieta é derrotante. Porque você se limita muito, você fica tensa, fica chateada, fica assim, pensando, por que eu, por que o outro pode comer e eu não? Por que eu tive que ouvir aquela palestra? Então, não é dieta o caso. A gente tem que se educar alimentarmente. Tem alguns princípios que levam ao emagrecimento. E esses são altamente ligados à perda de peso. Um deles é a mastigação completa. Ok. O cérebro precisa se sentir satisfeito para você sair da mesa e tentar comer bem. O cérebro precisa de quatro ângulos de satisfação. Um deles é o sabor da comida. Se você pega um restaurante ou uma casa que te deu comida de mau gosto, você não quer ir mais lá. Porque você precisa de prazer. Deus deu esse prazer, esse direito para nós. O prazer é sentido na língua, nas papilas gustativas. Se você puser a comida na boca, a química da comida vai lá na papila gustativa, faz ela vibrar. E essa vibração é enviada para o cérebro e ele traduz como gostosura. Que delícia! Se você deixar a comida na boca um pouco mais de tempo, esse tempo de gostosura aumenta. Se você engolir rápido, o tempo de gostosura ficou curto. Aí o cérebro diz, peraí, falta mais. Que é aquele desejo de comer mais. Então, cada bocado que você comer com pouquinho tempo de mastigação, vai ser só uma adição pequena de prazer e uma grande adição de energia. O sábio é você deixar a comida na boca e mastigar e ficar saboreando aquilo. E o seu garfo, a sua colher deve estar descansada no prato. Não fica futucando a comida. Porque se você deixar uma colherada pronta, o cérebro olha aquilo e fala, engole porque tem coisa nova vindo. Então, se acelera. Então, deixa a colher no prato, mastiga, desfruta. Aquele prazer vai acumulando no cérebro. Com uma porção bem menor do que o costumeiro, você chega no nível de prazer. Segundo fator. Você precisa ter o estômago cheio para você sair da mesa dizendo, come bem. Aí alguns calculam assim, se cheio é prazeroso, super cheio deve ser melhor. Aí você se sente mal quando come demais. Então, aquele tanto de estar cheio. Agora, se você encher o estômago para se sentir bem com comida calórica, você está roubado. Então, você tem que escolher comidas menos calóricas, que são o lado da folha, legume, frutas, os alimentos crus e os integrais. Agora, se você for do lado de sobremesa, de gordura, você tem muita caloria. Terceiro fator é o valor nutritivo. Quando você come um alimento, existe um sistema de computador interno que analisa o que veio. Aí o corpo diz, olha, veio energia e eu preciso para usar essa energia para lidar com ela, eu preciso de tanto de vitamina, tanto de mineral, tanto disso, daquilo. Não veio. Porque o alimento que você deu para ele é refinado. Aí ele diz assim, não veio vitamina. Come de novo. De repente, a próxima dose vem. Aí você come, refinar de novo e fala, come de novo. E você vai, você chega a um ponto, você está lotado, mas não está satisfeito. Se você desce para o corpo aquilo que ele precisa, a análise nutricional ia dizer assim, pode parar porque eu já ganhei tudo que eu preciso. Tudo que eu precisava. Interessante. A senhora falou de três. Três. Mastigação. O volume ser conseguido com alimentos não calóricos, principalmente. E o valor nutritivo dos alimentos ser do jeito que Deus deu. O natural, o integral, o sem muita industrialização, porque aí o corpo diz, recebi toda a nutrição que eu devia receber com esse tipo de alimento. Tá bem, então não são quatro, são três. O quarto é a beleza. Toda pessoa que mexe com gastronomia sabe que a gente come com os olhos. Com os olhos, é verdade. Então, se a pessoa que está preparando a alimentação quiser ajudar a família dela, não criando uma gana por comer, faça bem bonito no começo, uma coisa bem apresentável, porque o pessoal olha ali e fala, hum, que delícia. Já começa a primeira satisfação ali. Tá bonito, já estou contente. Aí, ela cuida das outras três e resolve o caso. Muito bem. Então, qualquer pessoa que cuidar desses quatro pontos... Ajuda muito. Vai ajudar muito na perda de peso. Perda de peso. E é uma mudança, né? No estilo de vida. Mudança de alimentação. E o exercício físico. Eu gosto de ilustrar como se fosse uma cisterna, um aparelho, uma vasilha que guarde água. Você vai encher aquela vasilha se a entrada for menor do que a saída. Você vai encher. Sim. Aliás, a entrada maior do que a saída. Se você põe mais água do que sai, vai sobrar água. Sim. Se você puser menos água do que você deixa sair, a vasilha vai esvaziar. Assim, é o corpo. Se você cuida na quantidade de caloria e ainda aumenta o gasto, você vai ter que esvaziar isso aqui. Sim. Então, o equilíbrio do que você entra, do que come, com o que gasta. Tem que ter exercício para emagrecimento. Até interessante a senhora falar isso, porque muitas vezes o trabalho é muito sedentário. Ah, estou cuidando, mas não perco. Ou faço um pouco de exercício, mas não estou perdendo. Que é sinal que realmente... Não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Ou tem que aumentar o exercício, já que o trabalho é muito sedentário. Ou ainda a ingestão de calorias tem que ser menor ainda. A mastigação vai ajudar a escolha de alimento. E o exercício tem que produzir suor. Se não produzir suor, não houve queima o suficiente para dar calor interno, para ter que se livrar daquele calor. Então, o suor é uma indicação de que queimou por dentro. Interessante. Já que a gente está falando até sobre isso, obesidade, alimentação, a frequência alimentar que se prega por aí, já estão começando a reverter até isso que estavam pregando, graças a Deus, porque não bate muito com a mensagem que a gente tem através do espírito de profecia. Essa é a frequência alimentar de a cada três horas. E é indicado isso para pessoas que querem perder peso. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu sou bem contra. Eu entendo uma lógica diferente. Se para a pessoa perder peso, ela precisa de que o glicogênio dela seja gasto para depois ir para a gordura, porque a primeira emergência, quando você está em falta de energia, o corpo tem um dinheirinho trocado, que é o glicogênio. Se eu não gastar aquele glicogênio, por que ele vai precisar gastar o dinheiro que está acumulado no banco? Se eu tenho uma emergência, eu tenho dinheirinho na carteira, eu gasto primeiro, depois que eu vou no banco. Então, toda vez que eu como entre refeições e picadinho, eu estou sempre alimentando o meu fornecimento, minha reserva de glicogênio. Eu nunca gasto ele. Não faz sentido. Então, eu preciso primeiro gastar o meu glicogênio e esse passar de refeições ajuda. Gastando o glicogênio, daí eu vou buscar a reserva de... E a gente tem visto que pessoas que pulam a última refeição, ajuda muito no emagrecimento. Pessoas que usam duas refeições por dia boas, bem feitas, com uma espaçada de umas seis a sete horas entre uma e outra, elas entram em uma fisiologia normalizadora para a diabetes. É até um tratamento para o corpo. Para o corpo. E perder peso é muito ligado a deixar de usar a terceira refeição. Muito ligado. Interessante a senhora falar isso. O Espírito de Profecia fala sobre isso, né? Ellen White. Sobre até crianças poderem ter duas refeições, né? Porque a gente acha um absurdo. As pessoas falam, nossa, mas é aquele que trabalha pesado. Então, para aqueles que talvez tenham realmente um trabalho pesado, então que a terceira refeição seja algo bem leve. Frutas, uma torrada, alguma coisa assim. E também cuidar com o horário. É bastante tempo, Ana, está jantando. Eu volto a falar sobre a terceira refeição. Não é uma ordem, uma exigência. Todo mundo deve parar a terceira refeição. É, temos visto que é o melhor, o resultado é melhor. Até no sono, no rendimento do dia seguinte, no bem-estar do dia seguinte. Porque você não tem nenhum atrapalho do repouso. Enquanto o estômago estiver funcionando, o sono não vai ser igual. Porque o cérebro está ligado, o cérebro tem que funcionar para ajudar o estômago. Então, quando você está com tudo repousando, você descansa bem. A terceira refeição é eletiva. Quem quiser ter, tem. Mas deve ser bem leve e várias horas antes de dormir. Leve, na nossa interpretação, é os vegetais, as frutas, em especial frutas e cereal integral. Bem torradinho, bem cozidinho. Ou até verduras, legumes frescos e o cereal integral para quem quiser. Ou só frutas, ou só legumes, mas coisa bem leve. Entendi. Então, tá aí. Fica a dica, né? A importância. E a gente fala sobre isso e eu fico assim, nossa, mas o mundo está totalmente ao contrário, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, as pessoas tomam um café da manhã, né? Simples. Meio dia é a hora do lanche mesmo, que é onde comem sanduíche, uma coisinha bem leve. E à noite é a hora da janta. No Brasil, muitos nem tomam café, né? Café da manhã, ou de jejum, né? Mas tomam também aquele de jejum leve e tal. Meio dia eles comem bem, porque meio dia lá é uma alimentação, uma dieta boa para o brasileiro. Mas muitos à noite querem repetir... O almoço. O almoço, né? Tem uns que fazem lanche, mas a grande maioria dos brasileiros querem repetir. Então, está tudo errado, né? Café da manhã é o principal, né? É o de jejum. E aí, a pessoa que comeu forte, pesado à noite, o estômago dela não estava preparado para aquilo, porque nossa fisiologia é assim. A gente obedece à luz. A gente foi feito para trabalhar durante o período claro e dormir durante o período escuro. Eu sei que a gente tem invertido as coisas aí com os trabalhos noturnos, mas não é essa a fisiologia original. A gente foi feito para trabalhar de dia e descansar de noite. Se eu vou começar o período de trabalho, o meu estômago está preparado para receber e trabalhar melhor com a comida mais forte. Aí vai diminuindo a capacidade dele conforme o dia termina, porque o corpo não vai precisar de muita energia. Se eu dou comida pesada quando o estômago está querendo descansar, ele trabalha uma boa parte da noite. Trabalha hora extra. Aí, quando você acorda de manhã, o estômago diz assim, peraí, nem olha para a mesa, eu não quero, eu estou cansada. Nove da manhã, dez da manhã, eu falo, bom, agora já dá para vir alguma coisa. Aí começa o lambisco. Sim. Olha, é muito interessante o que a senhora está falando. E tem até informações pouco mais aprofundadas com relação a isso. E eu convido novamente vocês a assistirem outros vídeos no nosso site, falando sobre os hormônios, tem tudo também, envolve tudo isso, né? Nos vídeos do doutor Ricardo Vargas também, ele explica fisiologicamente como funciona tudo isso. Mas vamos para frente. Vamos falar agora um pouco sobre como formar um cardápio. Já que estamos aqui com a nutricionista, vamos falar de uma parte mais prática. O que tem que ter no meu prato, em todas as refeições? A gente gosta de simplificar para que todos guardem e lembrem. Pensem nos alimentos divididos em três grupos apenas. Tudo, todo alimento do mundo dividido em três grupos. O primeiro grupo é os reguladores, o segundo grupo são os energéticos e o terceiro grupo para os construtores. Eu preciso dos três. Ok. Mas eu preciso aprender o que cada um dá para mim para eu começar a... Dar mais valor. Mais valor e ver como enfatizar. Na minha opinião profissional, os reguladores são os mais importantes porque eles dão muito mais nutrição, eles dão uma gama de nutrições como os fitoterápicos, as vitaminas, minerais, a fibra, vem deles. Os energéticos dão caloria principalmente, eles dão alguma outra coisa, mas principalmente caloria. E os construtores dão principalmente proteína. Também alguns outros nutrientes, mas a função principal forte dele é aquela. Então, se eu usar reguladores no começo da refeição, eu garanto todo o aporte de nutrientes que eu preciso com vitaminas, minerais, aí eu ponho na segunda parte da minha ingestão os energéticos e depois os construtores. Essa é a formação de um cardápio. Inicia com os reguladores, depois um pouco de energéticos e um pouco de construtores. Um conselho particular à noite, evitar os construtores. Se eu fizer só reguladores energéticos na refeição noturna, caso eu opte por ela e deixar os construtores, geralmente o sono é mais descansador, mais repousante. Mesmo porque eles são os que demoram mais para a digestão também, não é? Em geral, sim. E também o papel dos aminoácidos é um papel dinâmico. E esse dinamismo na hora do sono, parece que compete um pouco. Então, o sono é um pouco menos profundo. Entendi. Então, aí. Vocês puderam ver nas figuras aí onde encontra cada classificação dessa, né? Nos alimentos. Vamos então para o final. A importância da reposição de vitaminas e minerais através da suplementação. Como que é realmente importante nós estarmos fazendo essa suplementação de vitaminas? Existe um perigo da gente super suplementar. Mas existe o perigo de sub-suplementar. Então, o que a gente deve fazer? Escolha alimentos saudáveis sempre. Os reguladores em grande quantidade, preferindo eles crus, na maioria bem lavadinhos, bem higienizados. Os energéticos, os mais naturais possíveis. E os construtores, os melhores que você puder optar. Mesmo assim, com a vida que a gente leva hoje, estamos em falta de vitamina D3. Falta de, muitas vezes, de vitamina C. Falta de vitaminas do complexo B. Então, a gente pode suplementar, não com a ênfase tão grande que a gente vê hoje em dia. Com aquela dosagem monstruosa que aparece nas embalagens. Eu diria, vai com cuidado. Mas dá uma analisada. A gente pode pesquisar hoje na internet, tanto quais são os sintomas que eu estou faltando tal coisa. Existe alguma suplementação que não me prejudique, que eu posso fazê-la livremente, sem medo de acumular. Se existisse, eu posso fazer garantidamente. Então, a gente precisa analisar, sim. Há um lugar muito especial para suplementação. Mas há o perigo de super suplementar. A senhora acha que teria diferença entre as pessoas vegetarianas e os onívoros com relação a essa suplementação? Alguma suplementação, especialmente a B12. B12 é uma vitamina que é produzida por bactérias em ambientes mais nativos. E o gado, a galinha, tudo, eles comem bastante desse ambiente nativo. Então, eles recebem na comida deles. E também o intestino deles produz isso numa região pré-absorção da B12. Nós, seres humanos, produzimos a B12 numa região pós-absorção da B12. Então, a gente produz, mas não absorve. Entendi. Se nós não tivermos uma alimentação fonte de B12, a gente vai ter que suplementar. E para eu ter uma alimentação fonte de B12, ou eu preciso comer o tecido do animalzinho que comeu aquela B12, como vegetariano opta para não comer aquele tecido, então ele tem que ter uma outra saída. Ou ele plante, colhe a viva na natureza, tome aquela água do poço, olha lá. Ele que tenha mais contato com a terra, então, em vez do animal. Isso. Agora, se ele não tem essa vida, olha, de todos os jeitos. Como regra, eu digo, suplemente a B12. Ok. Vegetarianos, ovo lácteo. E hoje em dia, até os onívoros estão precisando, porque os agrotóxicos estão matando muito das bactérias que produzem a B12. Até os onívoros têm que cuidar com a ingestão de B12. E provavelmente tendo que suplementar. A gente poderia estar falando aqui de muitos outros nutrientes, minerais e vitaminas, porque cada um tem um que o cloro também não está permitindo a absorção. E tem outros problemas, mas nós vamos deixar isso para uma próxima vez. Já tem bastante informação aí que a irmã Eunice passou para a gente. Muito obrigada pelo tempo aqui que passou conosco, pelo conhecimento que dividiu conosco. Amém. Deus abençoe. Amém. E a você, querido amigo, espero que possa adquirir aí, entender tudo isso que foi falado aqui. Pesquise se você tem dúvidas. Hoje a gente está aí com os livros abertos, né, através da internet. E pode ser usado, é de acesso. Vá atrás, procure ter mais saúde. Passe para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para que nós possamos realmente desfrutar. Do que Deus deixou aqui para a gente, né, para termos muita saúde e vivermos em paz. Que Deus abençoe você e a toda a sua família.